Não banque a atriz. Tudo bem, assim como um homem falha de vez em quando, as mulheres também fingem em alguns momentos ter chegado lá. O que não pode acontecer é sustentar essa mentira por longas vezes ou muito mais vezes, tornando assim o seu relacionamento um desastre. Quem perde nessa história é só você. O seu parceiro, ele vai acreditar no que você passa. E se você passa a informação de que está ok, está fazendo tudo certo, você está satisfeita, ele vai acreditar que está tudo bem e ele não vai mudar a maneira que ele executa a relação. Com isso, você fica insatisfeita e ele achando que está conduzindo de uma maneira correta. Ou seja, nunca vai haver correção nesse relacionamento. O homem não está errado de acreditar que está tudo indo bem, porque foi essa informação que você passou para ele, é essa expressão que você passou para ele. Então, não tem como ele pensar o contrário ou achar que ele fez algo errado. Além de tudo, os homens já acham naturalmente que tem boas habilidades. E se você confirma isso, então ele não vai acreditar jamais que ele possa estar fazendo algo errado ou possa estar deixando de fazer algo. E se você insiste em reforçar essa ideia, o que acontece é você ficar a ver navios sempre. Ainda não terminou. 72% das mulheres já fingiram ter chegado lá na vida. 45% delas fingiram porque queriam mentir mesmo, porque não conseguiram chegar lá de fato. E as outras 25% simplesmente para finalizar a relação. Dados preocupantes, né? Nunca é tarde para pontuar que essa mentira é tóxica para o seu relacionamento. Principalmente para você. O que era para ser algo bom se torna uma obrigação ao longo do tempo. Porque o seu organismo vai acostumar com esse ato e vai repeti-lo várias vezes. Para o homem também acaba sendo tóxico, porque ele vai acreditar que ele tem boas habilidades e nunca vai aperfeiçoar seus conhecimentos. Esse ato impede de buscar conhecimentos e melhorias dentro do seu relacionamento. E a culpa é toda sua por reforçar a ideia de que está tudo ok. E mais fácil você falar o que você deseja a fazer uma encenação mentirosa. Espero ter gostado desse tema. De fato, isso acontece muito. E é um ato que prejudica muitos casais. Inconscientemente, na maioria das vezes. O que eles pensam estar fazendo para o bem, na verdade, está indo contra eles em um futuro próximo. Por hoje é só. Te encontro logo mais em um outro vídeo aqui do canal. Com informações relevantes para vocês. Se você puder deixar um like e se inscrever, ficarei agradecida. Pois é o seu like, é o seu engajamento aqui no canal, é que faz esse canal crescer. E por isso, fico muito agradecida por estar colaborando com o canal. Até a próxima.